Para começar, vamos ter spoiler do primeiro e do segundo filme, tá certo? Só para a gente poder explicar melhor, para você entender a nossa raiva lá do outro vídeo e como gostamos do primeiro filme. No começo eu achei, pô, que um estranho, porque ele começa num som, sabe aquele barulho na tela sonora, sabe? Barulho irritante, um vermelhão na tela. E uma música no fundo, e elas estão se misturando e fica uma espécie de ruído que incomoda. Incomoda muito. Mas acredito que seja intenção. É, intenção. É, intenção. Porque é uma cena que ia acabar numa tragédia. Então acho que é por isso que fizeram isso. Então o filme começa com a menina chegando no aeroporto para ir para essa escola. Uma coisa que acontece no primeiro, porque suspíria? Porque é o local que eles estão. O novo explica suspíria. Tá, já não precisava, não precisava mesmo. Não é mais um filme tênis verde do jeito que é? O filme tênis verde tem essa mania de não explicar, deixar tudo no subentendimento. Esse é o contrário. É. Ele quer explicar tudo. Tudo que não precisava ser explicado. Mas aí é que é o lance, porque nós somos os tênis verdes, vamos explicar para vocês o que entendemos vocês. Não, parece que aí ficou isso, sabe? E ficou uma merda. Quando ela chega no aeroporto, ela vai para essa escola, ela percebe que está acontecendo alguma coisa estranha. Porque uma das alunas está gritando na porta desesperada e vai no meio da chuva e vai embora, assim, some. E a menina que acabou de chegar presencia tudo, acha estranho. Ela, algo, alguém impede ela de entrar na escola, ela passa a noite fora. Só que no dia seguinte ela retorna e a escola aceita ela e começa a treinar ela. O que acontece? Ela chega, faz uma amizade com uma das meninas lá e tudo mais. E as duas começam a conversar e perceber que tem alguma coisa muito estranha na escola. E elas querem descobrir o quê? E nisso, a aluna que já estava lá há mais tempo diz para a nova aluna que a menina que fugiu tinha descoberto alguma coisa. E agora as duas juntas começam a ir atrás do mistério do filme. É uma linha nesse filme e uma linha diferente no outro. É. Foi a partir daí. É isso. Porque neste filme, as duas juntas sabem que tem alguma coisa estranha e elas vão tentar descobrir. E é aí que no final desse primeiro filme elas descobrem que realmente é uma escola de bruxas e elas fazem rituais e tudo mais. E tem um anciã e tem toda essa história até elas descobrirem as bruxas no final do filme. As bruxas só são expostas no final do filme. E esse filme, o mais antigo, ele tem toda uma estética aqui para te deixar com agonia. É tudo muito saturado, muito vermelho, muito magenta e você fica com aquela sensação de ansiedade, sabe? Aquela cor muito forte no seu olho, aquela trilha meio perturbadora. E você não sabe até o final do filme o que aconteceu. Você não sabe o que está acontecendo na escola até o final do filme. Já nesse segundo filme, a menina americana chega, faz amizade com a outra lá. Ela sabe que está sendo investigada alguma coisa sobre bruxas ali. Ela tem essa informação porque essa amiga dela conta. Só que ela é tipo, tô nem aí, 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 dança aí, dança aí, dança aí, não sou boa, sou boa, sou boa, dança lá, dança lá, dança lá. E quem vai atrás de descobrir e de ver todo esse mistério em cima do que está acontecendo e dessas bruxas é a amiga. É a menina que já estava lá dentro. Não a nova. Porque, na verdade, a nova menina é bruxa E ela é a bruxa mais cabulosa de todas Ela é a que vai fazer o ritual E é ela que vai dar início à nova era de bruxas A gente tá até comentando Alguém é alguma coisa no filme E lá no final mostra que ela é E é a fodona, esse negócio todo Desde o começo mostra Que ela tem algo Nesse filme não mostra nada que ela tem alguma coisa Por exemplo, que não parece nada, nada, nada A única coisa que aparece é o passado dela Que a mãe tava doente E ela chega e fala assim Ah, o meu pecado foi ter dado a luz a essa menina Mas é no final? Isso é no final É bem no final, né? Pois é, é quando já descobrimos que ela é E pra mim não justifica por quê Ela chega lá e ela já é a bruxa cabulosa Se a mãe dela sabia que ela era uma bruxa cabulosa Se todo mundo sabia, se ela deu indícios Desde criancinha de que ela era uma bruxa cabulosa Por que que ela chegou na escola pra aprender E teve que aprender a dançar E parecia não saber de nada Como se, tipo, do nada a bruxa incorporou ela ali no final Mas eles já não sabiam Todo mundo já não sabia que ela tinha poder Se a mãe dela sentiu Por que que todas as bruxas poderosas da academia Não percebeu que ela era uma bruxa cabulosa? Só a Tilda Só que a Tilda Swilton percebeu Só que foi daquele jeito Tem alguém novo Pareceu que assim Tem alguém novo lá E eu tenho que ir lá essa menina Só fica lá falando com a menina Essas coisas todas Mas não tem nada mostrando que a menina é uma bruxa poderosíssima Uma coisa que mudou também do primeiro pra esse filme Foi que lá é balé mesmo Aqui é dança moderna Contemporânea ou o que for Tem até motivo, né? Por que que é desse jeito, né? Mas, ok Eu entendo essa mudança Fotografia do filme é incrível Do 77 Muito boa mesmo, sabe? Com tomada de câmera Aquela época, o recurso que ele teve, né? Deve ter pouco recurso Mas conseguiu fazer um negócio muito bom Tem algumas cenas das janelas ali Que ele fica Pois é Fim fora, vai entrando Muito boa Muito bom mesmo Foi muito bem dirigido E muito boa a fotografia também Eu acho que nem a fotografia desse Nem a escolha da estética do filme É Porque assim, no primeiro Era uma coisa que você olhava e falava assim Cara, tem alguma coisa errada com esse lugar Você sabia, sabe? Você sentia que tem alguma coisa muito errada com esse lugar Nesse aqui Parece só uma escola velha Com o aparelho descastrando É É tudo então pastel Aí você fica assim Engraçado que quando a gente tava comentando Quando a gente tava vendo o primeiro Que tem a cena das larvas Assim, imagina o que que vão fazer nesse novo agora É A gente foi assim, cara Porque a cena das larvas É uma das coisas mais agoniantes Que eu ficava vendo os olhos Assim, pra não assistir Pois é E nesse aqui Nesse aqui não tem nada disso Nem nada parecido com isso Assista o antigo mesmo Ele é muito superior Muito superior Assista o antigo Se você não assistiu ainda E Comente aí embaixo O que que você achou E eu dou pro antigo Um 4,5 É, eu fico no 4 É um filme que eu gostei demais Por ser o de 77 Ele tem músicas muito toscas É O cara grotesco, né Tipo O capanga Deformado É Ele tem uns clichês assim Mas que é um da época Então tudo bem Mas eu fico no 4 Acho que é uma boa nota E ainda assim É um filme muito melhor Do que um Meio nem compara Nos vemos no próximo Vale a pena ou da pena Com spoiler ou não É isso aí Valeu O que é um filme 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 Obrigado.